E atenção todos os lojistas atacadistas de qualquer lugar do Brasil, falo do Brasil porque é aqui no Danilo Confecções em Pernambuco você vai encontrar o melhor preço, olha eu vou mostrar para vocês, fica comigo até o final peças a partir de R$ 5,99, Danilo Confecções é o maior distribuidor, o maior atacadista do Brasil fica lá na região de Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco, exatamente Danilo envia para todo o Brasil, ônibus de excursão, correio, transportadora, basta você fazer o pedido nesse telefone ou ir lá na descrição e lá tem um link onde você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Danilo Confecções gente, eu falo para vocês que trago sempre os melhores preços, os melhores fornecedores Danilo Confecções já é meu parceiro, onde você vai encontrar peças a partir de R$ 5,90, R$ 8,90, R$ 10,99 R$ 11,00, R$ 12,00, R$ 15,00, olha vestido, vestido com o melhor preço infantil, infanto juvenil biquíni, maiôs, calças, calças legs, conjuntos de biquíni, conjuntos de lingerie, vestido mais uma vez camisas, essas camisas aí lindas de R$ 10,99 é muito mais novidades, sunga de R$ 9,99, exatamente, maior de R$ 11,99, ó macaquinho jeans de R$ 34,99, jardineira de R$ 34,99 também em Danilo Confecções, gente, você encontra preço, qualidade e tem acessórios também como boné de R$ 10,99 short de R$ 10,99, estilo Mauricinho, olha isso, blusinhas de R$ 8,99, saias de R$ 8,99 cada uma mais linda que outra, lá em Danilo Confecções, a gente tem o melhor preço e o melhor, nós temos masculino, nós temos feminino, nós temos uma variedade muito grande olha, conjunto de lingerie de R$ 8,49, jardineira de R$ 19,99 olha esses blazers lindos de R$ 12,99, gente conjuntinho R$ 9,99, é exatamente isso, short moletom R$ 9,99 eu falo pra vocês, gente, olha, o melhor preço, o melhor lugar de comprar é Danilo Confecções são peças muito baratas, com uma qualidade excelente e o melhor envia pra todo o Brasil, conjunto de lingerie de R$ 9,99, isso mesmo olha, vestido de R$ 11,99, eita mas eu vou te contar uma coisa, Danilo Confecções envia pra todo o Brasil com a melhor segurança olha aí, R$ 5,99, R$ 8,49, vestidinho infantil eu falo pra vocês, é o melhor preço, a melhor qualidade, corre pra Danilo Confecções